Só pra firula, Matem. Vai, vai. Claquete trabalhou, tá na hora de a gente começar a trabalhar também pra mais um podcast, o nosso Pode Falar aqui no Canal Ideal. E hoje nós estamos recebendo aqui o Álvaro Bocini, ele que é juiz de paz, é o termo correto? Termo correto. Juiz de paz, mas você vai entender que talvez não seja tanta paz assim depois do que acontece, né? Já vamos falar sobre isso aí. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Como é que você tá? Muito obrigado, Éder. Tô bem, graças a Deus. Obrigado pela acolhida. Quero agradecer a você, a Cris, a equipe do Canal Ideal e aos teus colaboradores. Muito legal. Bom, é juiz de paz, mas é empresário também, né? Também. Trabalha também no ramo de seguros. No ramo de seguros. Muito bem. Então a gente já vai falar mais sobre esse assunto. Cristina Maraga, como é que você tá? Eu tô bem, mas agora que eu me dei conta que essa entrevista, acho que tem um viés aqui de alguém que tá um pouco amedrontado com essa situação. De consultoria. De consultoria? É, de consultoria. Mas sabe que não foi pensando nisso? Foi por acaso. Nós nos encontramos na frente da Ideal, né? Foi. Na frente da Ideal. Eu disse, doutor, temos que prosear lá no podcast. E aí pegamos o contatinho lá, ligamos e tá tudo certo. Mas não foi. Quando o Álvaro chegou, entrou aqui, que daí eu pensei, bá, tá chegando a hora, né? Você que não tá entendendo nada dessa nossa conversa é que, assim, o Álvaro faz casamentos. Certo. No civil, né? No civil. E tem alguém nessa mesa, que não sou eu, que está prestes a casar. Eu prefiro o Cris, que você dê as iniciais dele. É dele. E M. É um masculino de iniciais E M. E assim vai. Faz parte. Mas chega... Ô, já vou começar perguntando. Chega muito noivo contrariado lá pra fazer casamento ou não? Não. Não chega. Chegam todos definidos já. Definidos. Bem definidos, né? Na pressão. Não, não. Eu sempre costumo dizer uma coisa, que até eu falo e acho interessante. Que antes de você casar, você tem que conhecer a pessoa e não casar pra se conhecer. Ah, importante. Que você conheça antes. Mas tu sabe, eu ainda tô em processo de conhecer a minha excelentíssima. Faz quantos anos, né? Você vai completar 13 anos agora e a gente tá se conhecendo ainda. A gente precisa, né? Seria bom conhecer um pouquinho mais, né, doutor? O que você acha? Eu já faço em 38 anos. 38. E ela não me conhece direito e nem eu, ela. Ah, não. Tem isso, né? Cada dia é uma surpresa. Pois é. Sabe? E a gente tem que aprender a conviver com essas surpresas, né? Então não tem o que fazer. Tem que casar mesmo sem conhecer bem, assim. Não. Conhecer bem antes. Mas não vai ser o suficiente, né? Ainda não. Mas quanto tempo será que é pra conhecer bem? Não existe tempo. Não tem o que fazer, né? Não tô perdida, então, gente. Eu tô tentando amarrar uma. Cada dia é um dia. Não tem o que fazer, né? Até porque a gente não é mais o mesmo, né? Com certeza. Até ontem. A gente já mudou. Mas isso... O casal muda. Sim. Muda. Se você imaginar pensando que daqui 20 anos a tua esposa vai estar bela e formosa igual hoje, tá enganado. Que ela também envelhece junto com você. Sim, sim. Entender uma... Sim. As consequências juntas, né? É verdade. Tá captando bem aí ou vamos puxar um pouquinho mais próximo aí do Álvaro? Um pouquinho mais perto. Isso. Puxa um pouquinho mais perto, Álvaro. Faça o favor. Aí vai captar melhor. Mas agora explica pra gente como é que o teu trabalho enquanto juiz de paz. Fala um pouquinho mais sobre essa função. Porque é quase 20 anos já que você trabalha nessa área. É, fazem 18 anos. 18 anos. É. Eu já fiz praticamente em torno de quase 4 mil casamentos nesse período de 18 anos. Caramba, é muito casamento. É bastante casamento. Então, o meu ano, ele sempre varia de 150 a 180 casamentos ano. É muita coisa. É casamento, né? Meu Deus do céu. E como é que funciona o processo lá? Qual que é a tua parte lá? Como é que é o teu trabalho lá em si? O meu trabalho é só o civil. O processo pra chegar até mim é através do cartório. A documentação, né? O trâmite de documentos é cartório. Eu só faço o ato civil. Você é o cara que vai lá perguntar. Você quer? Você quer? Vamos assinar aqui e vamos embora. E o que precisa ter pra ser um juiz de paz? Como é que funciona isso? Como é que... Ó, Cris, eu não sei. Porque na época eu fui indicado. Uma pessoa casualmente me disse. Ó, eu passei na frente do cartório. E me pedi o nome de uma pessoa. E eu me lembrei de você e dei teu nome. Eu digo, mas pra quê? Diz ele, eu nem sei pra quê. Daí eu digo, não, tudo bem. Vou fazer o quê? Não tendo o que pagar nada, temos aí, né? Vamos lá. Então daí foi passado por um critério que tinha 12 pessoas. Aí você carga, não podia estar filhado em partido. Não podia existir umas exigências. Tem que ser casado e tal e tal. E foi, não sei como é que foi lá no fim. Daí me chamaram. Ó, Álvaro, tu quer assumir o juiz de paz? Eu digo, tá, mas o que eu tenho que fazer e como é que funciona em termos de remuneração? Sim. Ou seja, o juiz de paz ganha por ato. Ele não ganha mais por aposentadoria. Porque antes parece que se aposentava com o tempo de juiz de paz. Mas quando eu assumir, só ganha ato. Não existe mais essa aposentadoria. Então se eu faço casamento, eu ganho. Se eu não faço, eu não ganho. Bora casar então. O pessoal tem que casar. Tem que casar. E pra quem quiser saber quanto ganha um juiz de paz, ele tá na corrigidoria, ele tá aberto pra quem quiser consultar, que é R$ 66,66 por ato. R$ 66,66. Com R$ 66. É isso que eu ganho por casamento. Ah, entendi. Isso é uma coisa que não precisa esconder de ninguém, porque... É público? E só tem você na cidade? Só. Só pode ter um. É um por cidade? É um por cidade. Olha só. Um por cidade. Olha que curioso. Interessante, interessante. Então se vocês, quando for casar, vocês têm que passar na minha mão. Não tem jeito, é. Não tem jeito. Então por isso. O pessoal tá marcando ali. O pessoal tá marcando a data ali. Vamos ver como é que vai ser. Levo até os documentos, se for necessário. Tu tem alguma dica aí pra mim, pra esse momento tão importante? Do que fazer é só chegar lá pronto com a caneta na mão e dizer que sim e tá tudo certo. Não é disso aí. O casamento não depende de mim. O casamento vai depender de você. É isso que é o problema, doutor. E não é que você, fazendo o civil, eu vou garantir teu casamento. Não garanto nada. É vocês que vão garantir o casamento. Não garanto nada. Graças a Deus, porque tem a menina lá no fundo, o like também. Mas pelo jeito ela tá contente. Pelo que deu pra perceber. Acho que sim. O mercado tá meio complicado, né, doutor? É, o mercado tá complicado. Ela começou... Eu só digo uma coisa, Éder. Casa, não viva junto. Sabe que hoje existe uma moda, vamos ficar. O ficar não é de Deus, filho. Ah, sim. Entendeu? O Deus tem que fazer as coisas de Deus perfeito e do homem perfeito. Que é o casamento, é você fazer o religioso, ou se você não quer fazer numa igreja, você pode pegar uma mesa de um pastor, mas faça dentro daquilo que tem que ser feito. Seguindo as tradições. Seguindo os trâmites legais. Compromisso mesmo, né? É um compromisso. Você tá assumindo um compromisso. O pessoal fala bastante disso, porque eu, por exemplo, sim, eu já tô morando há algum tempo, já com a patroa, né? Mas bastante, outros amigos, casais, enfim, eles falam bastante sobre isso, de que mesmo você morando com a pessoa, a partir do momento que você casa, que você formaliza, seja no civil, seja essa questão do religioso, parece que muda, né? Mas eu acho que deve ser por essa questão do compromisso mesmo, né? Mas é, faça coisa legal, sabe? Eu sempre, eu tenho uma coisa comigo que eu sempre digo, quem vive junto e não casa é amante. Bárbaro. Não, a realidade é. Amante é uns seis anos. Que compromisso você tem? Nada te impede, sabe, de você ir lá no cartório, levar os documentos que precisam e oficializar o casamento civil. Pois é, o que que impede as pessoas de fazer isso? Nada. O medo da divisão dos bens, o meu... Mas a partir do momento que você está morando junto com a pessoa... Ela tem direito, ó. Entendi. Pois é, tem tudo isso. Essa desculpa não cola. Não cola mais, né? Não cola mais. Tá na hora, Éder, tá na hora. Mas essa parte da comunhão e da divisão de bens ali tem que ser antes ainda, né, doutor? Lá, tem que chegar já resolvido. Não me peça, porque isso aí eu não sei. Ah, olha, tem que chegar já resolvido. Eu só sei dizer uma coisa, que a separação de quatro garfos é dois cada um. Ah, sim. Isso eu sei. Não tem o que fazer. Não adianta você querer dizer, não, porque eu não vou dar pra minha mulher, porque não, é direito que ela tem. Certo. Entendeu? Porque existem vários tipos de casamento no civil. Existe a separação total, a comunhão universal, o casamento parcial. Existem essas três formas de casamento. E aí... Você que vai optar, da qual forma que você vai achar melhor? Pois é. Sabe? Mas agora, como é que era lá no início? Há 18 anos, quando você começou, tinha mais casamento que hoje em dia? Não. É que aqui aumentou a população, né? É, aumenta a população, é. Mas sempre continuou. É por isso que quando eu vejo as pessoas dizendo, bah, pra que tanto prédio, pra que tanta casa? Gente, vocês têm um parâmetro, se eu faço 150, 180 casamentos por ano, quantas novas moradias precisam? E aqueles que ficam juntos sem passar pelo civil, eles precisam de moradia. Com certeza. Então é fácil você entender como é que funciona a construção civil. Não, é porque a cidade está crescendo. A cidade cresce automaticamente, as coisas vão acontecendo aí. Precisa, né? Precisa. Tem essa demanda. É, precisa. Mas em termos assim, o trâmite não mudou muito, eu acredito, daquela época pra agora. Não, não mudou nenhum. A parte é a mesma... É tudo igual. É a mesma situação. Tudo igual. Mas é interessante, né? Porque se for levar em consideração, né? Isso que a Cris comentou. Muita gente foge do negócio como se fosse um bicho de sete cabeças, né? Mas não é. É muito simples. E é cinco minutos lá pra resolver a... Simples o casamento. Você fazer o civil. Muito simples. Eu lembro, eu lembro. Eu fui fazer foto uma vez aí pra um amigo nosso aqui, bem conhecido aqui, mais pro lado de cima aqui, que casou no civil e tal, né? Daí a gente foi fazer a foto lá pra ele lá e tal. Mas eu tava me aprumando lá com o celular pra fazer as fotos. Quando ele terminou o negócio, eu disse, mas calma lá. O vivo aconteceu a mesma coisa. Eu fui fotografar o casamento de uma amiga e de repente disse, meu Deus, já terminou? Mas já é muito rápido. Desde que padrinhos e noivos cheguem no horário. Agora, não adianta o padrinho marcar pra 17, você chegar a 17 e o noivo chegar a 18. Mas atrasam até no civil? Alguns atrasam. É o dedo do céu, gente. Mas daí vamos... É, porque o trâmite do civil, ele é rápido. Não tem por que enrolar. É aquilo lá, aceita, fulano aceita, não aceita e se finir, né? Claro, claro. Melhor assim. Não tem pra que fazer os noivos e os padrinhos perder tempo. Resolve mais rápido, né? É prático, né? É prático, é muito prático. Então, se é tão rápido assim, não deve ter acontecido alguma situação meio atípica ali do pessoal ficar naquela meio desconfiança ali. Já chega e vai direto. Ou teve alguma situação? Não, não teve. Não teve. 4 mil casamentos, tudo... E eu acho que ali, se tem alguma coisa, não é o momento. Sim, agora já foi. Eu acho que o momento é em casa. Você tem que ir consciente e siente daquilo que vocês vão fazer. Mas agora de imprevisto assim, seu Álvaro? Não. Nada? Nunca? Nunca aconteceu nenhuma situação? 4 mil casamentos e tudo... Não teve imprevisto, não. Mas é que também é o tamanho do homem? Não, não, viu? O cara chega lá na frente e diz assim, não, não. Não assusta. Não vou assinar isso aqui. Viu? O único que podia assustar era Golias assustar Davi. E Davi acabou com ele. Aquele tamanho dele que ele tinha, né? Tamanho não resolve nada. Não, tamanho não resolve nada. Tamanho é bom pra trocar lâmpada. E suar quando caminha. Fechar a portinha de armário. Ah, mas eu sou da Nica e suo quando caminha também. Então é normal, o suor é normal. Agora trocar a lâmpada eu gostaria de ser um pouco maior. Tem uma facilidade, né? Por esse lado... Então cada um, cada um, né? Não tem muito o que fazer. Não tem. Tu comentou aí já como é que foi esse início. Foi bem por acaso, né? Foi por acaso. Começando esse trabalho. Mas já nessa época tu trabalhava com essa questão de seguros ou não? Não, sempre trabalho. Faz mais de 30 anos que eu trabalho com seguro. Mais de 30 anos já. Faz. Eu atendi muito tempo bancos, né? Banco BESC quando existia. E porque BESC não tinha seguradora. Então sempre contratávamos seguradoras. E a gente fazia parte do trabalho, né? Depois aí coloquei meu escritório por conta daí. Ah, entendi. Hoje eu trabalho por conta. Eu tenho corretora. A gente tem corretora. E a gente tem uma cooperativa em Blumenau. Que a gente formou uma cooperativa. Depois disso formou uma corretora. Ah, tá. Somos em 80 cooperados do Estado. Entendi. E como é que tu entrou nessa área aí? Que momento aí que você decidiu. Olha, é uma área interessante. Vou começar a trabalhar com isso. Porque nada acontece por acaso na vida da gente. Sim, sim. Entendem. Apareciam lá procurando alguém. Eu trabalhava num comércio chancherê. Que inclusive é um colaborador de vocês. Que eu vi agora há pouco aqui. Da Ferragem? Da Ferragem. Razão. Trabalhei na Ferragem. E chegou uma pessoa procurando. Meu pai foi vice-prefeito na época. Procurando alguém para trabalhar com o seguro no BESC. E meu pai disse. Eu tenho um filho que trabalha na Ferragem. E o cara me chamou. Os Alvos, tu quer ir? Ali. Tu quer ir? Eu digo. Eu vou. E daí comecei. Trabalhar no ramo de seguro. Ah, nessa época. Nessa época aí. Foi lá em 85. Mas lá na Ferragem foi um dos primeiros empregos então mesmo? Não, tive outros empregos antes. Ah, tá. E o que você fazia lá na Ferragem então, já que é nosso parceiro aqui? Eu fazia de tudo. O que eu precisava fazer, eu fazia. Desde carregar o negócio até... Ah, dirigir caminhão. O que me mandavam fazer, eu fazia. Atender o pessoal? Atender. Porque na época eles tinham filhar o Chaxim, como ainda tem, e tinham a Belar do Luz. Ah, tá. Então, muitas vezes eu ia levar os caminhões de carga, Chaxim e a Belar do Luz e ia fazer o cacho no final do dia. Tinha toda essa função aí pra fazer. Tinha essa função pra fazer. É, mas... Pois é não, por isso... Fiquei dois anos na Ferragem. Trabalhei com o Papai Noel também, Natal. Olha aí, que beleza. Pra Ferragem ou não? Pra Ferragem. Eu tenho muita amizade com eles ainda até hoje, sabe? O Pedro, o Pedro... Agora que estamos falando em Ferragem, foi o Pedro, meu padrinho de Juízo de Paz. Foi ele que me indicou na época. O Pedro. Ah, tá, tá, tá. Sim, porque ali do lado da Ferragem... Não, mas eu já tinha saído da Ferragem. É porque eu tinha um escritório seguro numa das salas que ele... Do lado dos Pachante Rodão. Ah, tá, não, mas eu digo, ele deve ter passado ali na frente, né? Caminho, né? Era Caminho, é. Se ele lá, eu indiquei teu nome. Pra quê? Não sei. Não sei. É, mas indiquei teu nome. Tem a tua cara. Pra quê? Não sei o que é, mas é a tua cara. O tipo de indicação que tem... Eu sou muito amigo do Pedro. Pedro é meu parceirão. Que legal, que legal. Ele tem que manter uma amizade muito boa, sabe? Não, e eu fico imaginando essa questão de amizade e tal, tudo mais. Por mais que seja algo rápido, mas acontece de as pessoas te encontrarem na rua, virem conversar, falar sobre essa questão do casamento em si e tal. Ou como é que é nessa questão de contato? Sabe que tem, Éder, mas só que eu tenho uma dificuldade muito grande em reconhecer as pessoas e lembrar. Ah, imagina, imagina. O cara diz, foi você que me casou. Eu não me lembro. Sim, não tem como. Porque tantas pessoas que passam na minha frente lá... E é muito rápido. É muito rápido e eu não consigo gravar a imagem da pessoa. Mas as pessoas têm carinho, assim? Elas me conhecem, porque é mais fácil me reconhecer, né? Sim. Porque eu sou o único que faz. Agora, como eu sou o único, eu faço de várias pessoas. Sim. Isso que me confunde muitas pessoas. Se tu esquecer daqui a 10 anos, quando te encontrar e tu esquecer que tu fez o meu casamento, vai ver. Tu tem que lembrar. Mas pelo que eu sei agora, você tem, bro? Pra que 10 anos? Sim, não. Mas eu quero dizer que daqui a 10 anos eu vou te perguntar pra ver se tu lembra. Eu vou dizer assim, vê, tu lembra que tu fez o meu casamento? Aí tu vai ter que falar de tudo. Ah, de alguns eu lembro o que eu fiz. De alguns eu lembro. Qual que tu lembra? Sem falar do... Pois é, mas como é que vai falar de nome? Ah, pois é. Vamos abortar a missão. Vai que nem esteja mais. Pois é, assim, não. Do fulano e da fulana já passaram mais três casamentos depois ali. É complicado. É uma área arriscada. Pode acontecer. Mas o... Pois é, pois é. Mas teve algum que tu lembra, assim, que o cara veio lá e... Mas eu já te vi aqui, rapazinho. Já teve uma dessa, assim, sem falar nomes? Já, já teve. Já teve? Já teve? Não uma, várias. Que o cliente chega e entrega, assim, e você diz... Quase que tu diz de novo, né? De novo, você aqui... Eu tenho um caso que eu não vou citar nome. Não, vai não. O cara é muito amicíssimo, meu. E ele chegou lá, eu disse, ó, é a última vez que eu tenho caso. E cada vez que ele me vê, ele se lembra, diz e fala. Mas continua agora com... Não, continua com a mulher. Ah, então ele levou a sério. Levou a sério. É que na realidade, o casamento não é para você brincar, né? Sim. Você pode até, no momento, levantar alguma brincadeira, fazer algo mais... Mas o ato docivia é uma coisa muito séria. Eu, pessoalmente, levo muito sério esse ato. Porque é uma união de duas pessoas. Claro. Sabe? Então você não pode brincar com isso. Não, não. É algo realmente que... É sério, porque... Tem que respeitar. Tem que respeitar. Tem que levar em consideração. Viu, Mures? Não, não. Eu estou... Estou fazendo papel aqui de cobrança de minha amiga Línea. Estou ciente. Estou ciente aí de que a assinatura tem um peso, né? É uma coisa... É a Línea. A Línea... Você sabe que um dos presentes de casamento é um pau de macarrão? Para ele ou para ela? Seu noivo, né? Isso aí já vão ter que me mandar abortar isso aí. Ninguém pode comprar. Pau de macarrão. Sim, vocês querem me espancar? É patrocinar o pau de macarrão, porque daí seu noivo, né? Está louco. Deus é. Uma pessoa de paz que nem eu. Não, não deixa chegar nesse ponto. Eu sou juiz de paz e eu sou uma pessoa de paz. É, eu. É, não... Não, mas não vai acontecer isso, né? Não, não quero... E eu já estava afim de patrocinar. Não, 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 não. Não quero dizer que patrocinarei esse tempo. E fazem parte... São teus amigos ainda, Eder? Sim, dizem, né? Dizem que são. Isso aí é tudo falcatrua. Imagina seus amigos vão dar pau de macarrão. Imagina os inimigos o que vão dar. A não ser que vá o macarrão junto. Sim, não. Ah, tudo bem. É, daí... Não, mas podemos providenciar o macarrão. Não tem problema, mas o acessório de cobrança pode ir junto, né? O macarrão, o macarrão... Falando em... Vai de brinde, vai de brinde. O macarrão até eu concordo. A massa ali, essa parte é boa. Se bem que agora, um pouco antes do casamento, não dá para comer tanta massa, né? Senão engorda muito. Não sobe, não entra as roupas. Não vai, não vai. Não vai dar para entrar no terno. Tem um terno lá que faz uns 15 anos que eu tenho, vou usar aquele lá, tem que entrar. Mas se tu apertar, peça o meu. Ah, não. Daí, beleza. Aí pegar o emprestado. Aí vai folgadinho. Vai embora. Vai ficar ótimo. Vai, dá boa. Mas tu sabe que na época da TV, eu tinha uns ternos lá que depois eu acho os vídeos agora, meu Deus, ficava dois. Dá vontade de chorar. Ficava dois, Éder, dentro daqueles ternos. Aí o pessoal deixava eu apresentar aquilo lá. Aquilo lá era um bonecão de posto, assim. E tu se achando o máximo. Nossa, estava matando a pau. Todo eterno. Tu imagina lá em Jaborá, eu não usava isso aí nem a pau, né? Eu usava aquelas camisas de deputado lá para ir na roça e quebrar milho e não sei o quê, não sei o quê. Daí me deram um terno. Eu achei que estava matando a pau, mas ficava dois dentro. Não, mas é que mudou também a moda, né? Tá louco, é. É que a gente é mais antiguinho também. Por esse lado... Eu também, quando eu olho algumas roupas que eu vestia, eu penso, meu Deus do céu. Eu usava isso mesmo. E ainda aparecia na televisão, gente. O que é pior. Não, não, tenebroso. Mas tudo muda. Tudo muda. Muitas vezes a moda vai e a moda vem. A moda vai e a moda vem. Isso é verdade. Sabe? É, não é agora que estava voltando aquelas calças lá, autônomos, mas acho que já foi de novo, né? Acho que voltou e já foi. Não, não, está ainda. Está ainda? Está ainda em alta. Amém, né? Porque hoje eu estava falando que eu só espero que não volte aquela calça de cintura baixa, que é horrível. Eu acho ridículo aquilo. Deus que me perdoe. Não. É complicado. Isso aí não é coisa de Deus, né? Não, de Deus é, mas... Não sei nem que parte, mas tudo bem. E me diz uma coisa, agora vamos falar da vida pessoal. Já falamos um pouco aí do trabalho e tal no teu dia a dia, no teu lazer. O que você gosta de fazer? Menos que trabalhar. Ainda bem, né? Mas o que esse menos que trabalhar envolve? Eu gosto de andar de moto. Eu gosto de ir no clube de tiro. Mas olha aí, rapaz. Mas olha, duas coisas que eu olhava para ti e não imaginava que tu fizesse. Adoro moto. Viajo bastante. Para onde que você viaja? Ah, onde me dá vontade, eu carrego a minha esposa atrás e vamos embora. Geralmente fica o quê? Um, dois, três dias? O que é normal? Já fiz viagem para a Argentina, fiquei quatro, cinco dias. A gente vai nos encontros, a gente vai ver lugares diferentes. Porque se tem coisas que eu conheci, foi em função da moto. Isso é legal, né? É muito legal. É uma coisa que... É uma liberdade que só quem anda de moto sabe dizer. E viaja em grupo? Ou em grupo, ou viaja em dois casais, três casais. Legal. Qual foi a viagem que mais te marcou, assim, que foi bacana, assim, para ti? A viagem que mais me marcou foi conhecer São Miguel das Missões. São Miguel das Missões. Ah, legal. Fui nas ruínas. Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, lá para frente de Santo Ângelo, onde realmente começou as missões. Começou em Santo Ângelo as missões e ela desceu Rio Grande do Sul e entrou na Argentina. E eu conheci na Argentina também, fui lá conhecer as missões. São Miguel das Missões, aqui no Rio Grande do Sul, de noite tem o teatro e são em luzes. Ah. Onde eu conheci a verdadeira história do Santo do Pauoco. Ah, Santo do Pauoco. Já viram falar o que é o Santo do Pauoco? Era onde podia só vir madeira para cá e eles faziam o Santo e devolviam. Ah. Só que não era vistoriado, só que o Santo era o que eles levavam nosso ouro para lá. Ah, é verdade. Ali que surgiu a história do Santo do Pauoco que eu conheci. Eu colocava o ouro dentro para esconder. Dentro do Santo, fechava e levava nos navios, era um Santo. Aí veio o Santinho do Pauoco. É, veio o Santo e dentro o ouro. Faz todo sentido, né? É o nome. É, Santo do Pauoco. Então tu fui ver muitas coisas bonitas, sabe? O salto Yocuman, que é para o lado de cá, o salto Moconá, que é para o lado de lá. Fui ver os dois lados da coisa, sabe? Que bacana. E tudo em função de moto. E qual que é o normal, assim? Ah, sai, faz duas, três horas, para, vai tranquilo ou você não gosta de... Não, não. A gente faz com parada. A gente sai daqui programado. Certo. Vamos daqui, vamos a tal lugar, paramos. Nós tinha uma época um grupo que se chamava Moto Café. Ninguém fumava e ninguém bebia. Nós só tomava café. Ah, olha só. Então nós parávamos, tomávamos um café, comíamos um lanche, tocávamos mais um tanto, parávamos, tomávamos café e seguíamos. Ah, que legal. Porque é muito perigoso o álcool, né? Ainda mais de moto. Nossa, está louco? Não tem nem a coisa que questionar. E aí tem também a questão do tiro que tu comentou. Isso aí começou faz quanto tempo, mais ou menos, aí? Ah, faz uns dois anos. Dois anos, sim. Então, seguidamente, a gente vai no clube de tiro que tem aqui e vai lá praticar, né? Pois é, o pessoal fala muito dessa questão de conseguir dar aquela desligada, né? E desliga. Dar aquela relaxada. Desliga. Apesar de parecer algo nosso, que tem uma tensão e tal, mas o pessoal sempre fala muito disso, de estar associado a relaxar, você dá aquela descansada mesmo, né? Você vai lá ou você usa as armas do clube, tem várias armas, várias opções de armas, você paga, lógico, a munição que você utiliza, né? E a vantagem, muitas vezes, que tu imagina a foto do teu devedor, daí tu coloca lá no alvo assim, ó. Bem certinho. E ali tu mira. Barbaridade. Ali é básico. Só imagina a foto. Evita de agredir alguém, né? Evita de agredir. Tu descarrega ali, né? Descarrega ali. Literalmente, né? Literalmente tu descarrega. É legal. Mas tem muitos, assim, muitas fotos imaginando? Não, eu tenho algumas. É. Mas nem todos são meus inimigos, né? Aham. Entendeu? Porque quem sou eu pra... Tu imagina que se o homem que atira ali e tal, tem gente devendo pra ele, imagina eu que não sei nem dar pra entrar com um bodoque direito, né? Mas tu não vai na minha foto, né? Tô lascado. Pode ficar sossegado. Não vou te imaginar lá, não. Não, tudo bem, não. O problema, eu digo, é eu fazer cobrança. Eu não consigo fazer cobrança ali, o pessoal. Mas não é fácil. É difícil. Mas quem sabe seja uma inspiração, hein, Mure? Está faltando isso. Ir lá, botar uma fotinha. Eu acho que eu vou... Não, eu vou começar a postar mais fotos em rede social meio armada, essas coisas, vou dar uma intimidade. Eu fui num workshop, quem que falou que ele levou calote de várias pessoas e ele quebrou por causa disso? E ele colocou atrás da porta dele, no quarto, um xerox, né? De todos os cheques sem fundo que ele tinha recebido. Mas pior, ele vai ver todo dia daí. Mas daí ele via e mentalizava aquilo, entende? E cada vez que ele foi recuperando o valor dele, ele ia tirando, porque ele queria mentalizar mesmo o ódio daquilo. Ah, queria reverter. Só que, viu, é pior a gente levar o ódio das coisas. É. Viu, o que te deve, dorme. Tu é que não dorme. Sim. Tem esse lado. Porque tu tem compromisso. Ele, como não tem compromisso, ele dorme. Agora, como é que você vai fazer? Você pensa, bah, amanhã eu tenho que pagar uma conta. Mas o cara não me pagou. Quer dizer, ele está descansado. E eu não. Agora, como resolver um negócio desse, né? Porque o que tem de gente aí vivendo num padrão de vida legal, assim, bacana e devendo... É o santo do pau oco. Tu enxerga por fora. É. Muitas vezes tu olha a árvore bonita, mas cheia dentro de cupim. Cheia de cupim dentro. E ali ela está comendo o miolo da árvore. Mas é aquela história. Uma hora a casa cai, né? Ah, com certeza. Só que enquanto a casa não cair, meu amigo, ele está apagando a luz, a água, tudo bonitinho, né? Aham. É que a nossa sociedade valoriza muito o status, né? É. Ainda. A imagem. O parecer, às vezes, vale mais que o ser. É quanto tu tem no bolso, filha. Bolso cheio. Mas não necessariamente, né? Porque nesse caso ele ostenta ter o bolso cheio. Mas a aparência engana muitas pessoas. Exatamente. Quanto você aparenta ter no bolso, não é? Quanto você aparenta ter. Ah, está com um carro bacana, está roupa não. Estilo de vida que, a princípio... Está sempre em lugares que são mais caros, roupa boa. E custar caro, posso tentar, né? Custa caro, exatamente. Exatamente, essa é a questão. Mas eu prefiro ainda viver meu padrão, sabe? Meu chinelo de dedo da baiana, minha calça jeans. Mas caminhar por todo canto da cidade. É, isso aí. Não tem problema com isso. Você é bem visto, né? Podem me chamar de mal vestido. Agora, de caloteiro, não. Isso é importante. É importante. Vamos falar da família, Álvaro. Conta aí, quantos filhos? Eu tenho quatro filhos. Três legítimos e um adotivo. Olha aí, mano. Conta essa história para a gente do adotivo, que eu acho que eu já sei um pouco. O adotivo, o nome dele é Fritz, moreninho. A Laís sempre falava dele. A Laís é minha filha. Minha filha mais nova. Depois eu tive a Laís, eu tive o Tito e eu tive o Fernando. E quando a Laís casou, a Laís seguiu a vida dela, aí eu adotei o Fritz. Ele é filho da Etiano. Eu ia pedir, ele é de outra nacionalidade, né? É, Etiano. E como é que ele surgiu na tua vida? O que aconteceu? Porque a gente é evangélico. As nossas igrejas não batizam a criança. A gente apresenta a criança. O pastor apresenta a criança. Na época a gente fazia parte de uma igreja, casualmente apareceu aquele casal com essa criança. Ela tinha sete meses. Daí eles deram para nós, pediram para nós, se nós fôssemos tipo padrinho. Não, tudo bem. Vamos fazer o quê, né? E a gente foi tipo padrinho deles e a gente foi cuidando dele na escola. O contato da escola era o nosso. Porque eles não entendiam direito a mãe. Porque ele não tem pai. O pai dele morreu no Chile. Ele tem um padrasto. Sim. Então, como a escola tinha dificuldade, o contato com eles, eles ligavam para mim e para minha esposa. E a gente, então, matriculava, a gente fazia isso, fazia aquilo, comprou material. Precisava, porque ele tinha muito problema de bronquite, levava para o hospital, a gente treinava, a gente cuidava e foi indo. A gente foi pegando uma afetividade muito grande com ele. E daí, há uns três anos atrás, eu falei que a minha esposa, olha, que tal eles pegassem a criança e eu levar para o Chile? Como é que fica a nós? Vamos entrar com um pedido, entramos com um pedido de guarda e adoção. E eles deram para nós a adoção dele. Eu não pude mudar o nome dele, nem dos avós, nem dos pais. Eu só pude acrescentar. Sim. Então, o nome dele é Fritz Gerard Alexander Bocini, o nome dele. Tem os pais, eu e a Salete, os avós, meu pai, minha sogra, meu sogro, tudo na certidão dele, para não perder a identidade. E a família, a mãe biológica ainda está em Changerão? Ela mora aqui, ela mora aqui no bairro. Tem uma criança com quatro anos, cinco anos com esse padrasto dele. Mas, de vez em quando, eles mantêm contato. Ele gosta muito do irmão dele. Sabe? Que ele quer brincar. O pai leva lá, eu vou brincar com o Caio, a gente leva lá e tal, mas é só isso. Tem esse contato. Mas é legal ter, valorizar o irmão, estar próximo, né? Ele é muito querido, sabe? A gente tem o amor para essa criança. E o que mudou na tua vida com a chegada dele? Ah, muda tudo, né? Primeiro que muda é que a gente não tem mais aquela liberdade que nós tínhamos. Ele e minha esposa. Nós embarcavamos na moto e viajávamos. Agora nós temos o que dizer, pera, como é que nós vamos fazer com o Fritz? Geralmente a gente deixa com a Laís, a gente deixa com o Tito, que ele tem dois netos, Tito tem dois filhos, a gente deixa com eles para brincar e vai. Só que é uma coisa de hoje para amanhã, não é de hoje para a semana que vem. Tem que ser um jogo rápido, né? Mas ele é uma benção, ele é um pião muito querido. É um amor de criança. Que legal. Mas não é o Fritz que nem escreve o Fritz do alemão? Fritz mesmo. Ah, é? É o nome dele. Fritz alemão. Ah, achei que talvez a pronúncia faz um pouco diferente. Não, não, não. É Fritz nome. Porque a gente não pode mudar. E eu não sei na realidade dentro do país do Haiti, o que que é, o que que significa Fritz para eles. Pois é, pois é. Porque ele foi batizado, a mãe dele veio grávida com ele, ganhou ele em Chapecó. Ah, ele nasceu em Chapecó. Nasceu em Chapecó. E o nome dele é Fritz mesmo. Porque geralmente são nomes mais para o francês, né? É, porque na realidade o Haiti era uma colônia francesa, né? É, pois é. Então a gente não sabe. E com que idade que ele está agora? Hoje está com sete anos. Indo para a escola já, tudo? Vai para a escola, treina futebol no Tabajar três vezes por semana. Olha, gosta do futebol? Gosta, adora futebol. E torce para qual time? Infelizmente para o Grêmio. Normalidade. Falou um colorado aí. Infelizmente. Mas quem que converteu ele aí? Meu gênero? Capaz. Então o teu gênero perdeu uns par de pontinho aí contigo em função. Não, continua ainda tranquilo. Só que o time é uma opção, né? Tem aquele que gosta de sofrer, tem aquele que não gosta. Sim, pois é. Tu veja que é um juiz de paz mesmo, né? Nem no negócio do time ele não se abalou. Viu, tu sabe que o meu time está bem, né? Sim. Estou na Série A, tranquilo, bem colocado. Então quer dizer, para quê? Não existe sofrimento. Para quem que tu torce? Para o Internacional. Ah, meu Deus. Se ele ficou magoado desse jeito, só podia ser por causa disso, né? Eu suspeitei, mas quis tirar a prova. Mas eu vou conversar com o Fritz então, porque tem um time que está bem mais em alta. Inclusive até que esse vermelho ali e tal, que é um verde e branco. Vou mandar uma camisa do Palmeiras para ele ali. Que não tem mundial, sabe? Para conversar. Que não tem mundial. Não tem nada, tem nada. Eu tenho que falar de Milena. Não é aquele que caiu com o Atlético Paranaense uma semana? Sim, mas caiu. Mas depois de ter ganhado duas Libertadores seguidas? Só nós temos que ganhar Libertadores. Viu, Eder? Vocês fizeram de tudo para ir para a terceira. Só que infelizmente acharam uma barreira, né? Nós tentamos, nós tentamos. Mas nós achamos lá um... O Paulo Nobre lá quis resgatar o Palmeiras ainda lá em 2014. Eu fui assistir o Palmeiras na Série B aqui em Chapecó. Meu Deus do céu. Viu, Eder? Eu só digo uma coisa. O dia que o artista e o jogador de futebol descobrir o que o torcedor faz por eles, tu pode ter certeza que o show seria diferente e o futebol diferente. Eu digo isso porque um dia fui a Chapecó assistir a Chapecoense e o São Paulo. E você esperar duas, três horas na fila para comprar o ingresso no sol, para depois você sentar lá para ver o que eles fazem dentro do campo, é inadmissível. Às vezes é totalmente sem vontade. Sem vontade, pensando no salário. Você está em dia, ainda vai mais ou menos. Você não está em dia, é corpo mole, entrega. Quer dizer, não pode ser assim. Nós tínhamos um colega lá na TV que falava assim, por meio milhão por mês que esses caras ganham, eu comi a grama. Não é que eu ia pisar na grama, eu ia correr com vontade, eu ia comer essa grama. Porque é brincadeira, né? É muito dinheiro. Muito jogador que ganha meio milhão, um milhão, mais de um milhão. Isso eu estou falando no Brasil. Eu acho que isso é muito dinheiro. Falando aqui no Brasil. Então, realmente, isso que tu fala, tem o... Você vê, porque tem um cara apaixonado, que assim, o cara ganha um salário mínimo, mas ele separa uma parte do dinheiro para ir para o estádio. E mensalidade, e camisa, e escambau. E aquilo lá é a vida dele. E brigar com o vizinho. Não, eu faço isso. Eu sou o tipo de torcedor que, se o time está bem ou mal, eu vou dando uma esquecidinha. O time dá uma reerguida, eu apareço na rede social. Mas não vou gastar gasolina, eu não vou. Eu não troco de time, mas eu apareço me achando. Se o time está bem, eu apareço postando. Se o time está mal, eu esqueço. Mas não que eu coloco dinheiro no time. Eu também sou assim. Não morro de amor. Eu já fui conhecer o estádio, essas coisas e tal, acho legal. Agora, ah, não, ficar também... Pagando mensalidade, comprando camisa oficial, mas não falar. Aí já é diferente. Mas tem muita gente que faz isso. Sim, sim. O Inter, você já foi assistir aqui em Chapecó com a Chapecó e se não chegou a encaixar? Não, nunca foi. Ah, então você é mais... E nem a Porto Alegre nunca foi. Por isso que você, então, não está tão magoado assim, que o teu piá virar gremista, né? Não, 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 viu? Porque o piá está mais de boa. Eu não sou magoado. Você é o torcedor tranquilo. Eu só me refiro que pequenininho já sofrendo. Ah, sim. Na Série B. Sim. Entendeu? Entendi. Se estivesse na Série A sofrendo, matava a Série A. Não, tudo bem. Ele na Série B. Tudo bem, tudo bem. Então, quer dizer... E ele sofre? Ele não está nem aí. Ele nem imagina o que que... Nem tem muita ideia. Não, não tem noção do que que... É, mas é... Engraçado que eu assisto televisão. O pai está torcendo para quem? Eu estou torcendo para o Palmeiras. Ah, eu torço para o Atlético. Sempre contra eu na televisão. Brincar. Ele gosta de uma disputa, né? Ele gosta de me pegar contra ele. Olha aí. Mas é opção dele, né? Sim, sim. Não, tem que... Eu não quero mudar isso na cabecinha dele. E, Bocini, depois de tanto tempo que a Laís já é uma adulta, né? Nós trabalhamos juntas lá no hospital. Depois de tanto tempo ter uma criança contigo, sobre os teus cuidados, como é que foi voltar a ser pai? Viu? Você sabe que a Laís adora essa criança. Até um dia, a Laís disse, ó, pai, o dia que você ou a mãe tiver que faltar, que vocês não vão ser ternos, eu quero essa criança para mim. E esse dia ele chegou em casa. Sabe, pai, sabe, mãe, que pediram na escola, sobre o pai e a mãe, e daí se vocês morreram, eu fico com quem? Ah, ele pediu. Ele pediu. Eu digo, ó, filho, você vai ficar com a Laís. A Laís disse que quer você. E a Laís foi lá, daí a gente falou para a Laís, não, filho, se o pai e a mãe tiver que faltar, você vai morar comigo. Eu vou ter que cuidar. Ele tem essa preocupação. As crianças têm, né? Porque eu lembro quando a gente era pequenininha, a gente também tinha essa preocupação. Se faltar o pai e a mãe, quem é que vai assumir nós? Sim, sim, independente de ser biológico ou não, você tem. Então ele teve essa preocupação, mas a gente já está encaminhadinho. A Laís assume ele. E eu tenho os meus outros filhos também, que ele é meu filho e é irmão dos meus filhos. Sim. Então eles tratam bem ele, eles adoram ele, eles cuidam dele. É um amor. Não há diferença. Não tem nenhuma. Eu sempre digo que hoje, a gente não está rico, mas a gente tem um padrão diferenciado. E quando a gente tinha 20 anos atrás, quando a gente tinha 3 filhos, muitas vezes, hoje, muitas coisas, hoje a gente dá para ele que a gente não deu para os nossos filhos. Porque eu tinha 3, e a situação não era muito boa, muito confortável. Hoje não é que tem já. Sim. Mas é melhor. Mas está melhor. Então a gente tenta procurar dar o melhor para ele, dentro daquilo que ele merece e daquilo que a gente vê que é viável. Sim. Não vou dar uma faca e não vou dar um revólver para ele, porque a gente tem condição. Sim. Mas uma roupinha, ele gosta de sushi. Ele gosta de sushi, mas meu filho é caro sushi. Mas eu gosto. Então quer dizer, ele não é bobo. É, mas é um negócio saudável. Muitas vezes ele deita assim no sofá, coloca as mãos assim, eita vida boa. Eu digo, não é ruim a tua vida. Querido. Isso que ele não tem aquela referência de quanto a família pode ter sofrido. Pode não, com certeza sofreu. Sofreu, com certeza sofreu, porque muitas vezes a gente não tem essa noção. Nós estamos em uma região com uma qualidade de vida muito boa. Com certeza. Muito boa. E até em função disso, atrai muitas pessoas que vêm de Venezuela, Haiti, enfim, outros lugares. E a gente não consegue ter essa noção do que é você chegar, talvez em casa, você não saber o que você vai comer. O que você vai comer. É uma preocupação. Isso a gente não faz. E estou falando aqui de nós, claro que nós temos pessoas na nossa região também com muita dificuldade. Mas não é a regra geral. Não. Lá é a grande maioria que passa por essa dificuldade. E a gente percebe assim que entre eles se ajudam muito. Sim. Eles acolhem os haitianos quando vêm. Eu vejo quando eu vou ali na casa deles, que eu levo fritos ali, para brincar com o irmão dele, tem sempre haitiano diferente. Eles se acolhem, se ajudam. Então, de comer dois, comer três, quatro, cinco, eles não estão nem aí. Se tiver que repartir o feijão. Eles querem que todos eles comam. Sim. E é muito legal ver isso. É legal ver isso. Porque às vezes é para a gente também se inspirar. Eles passaram muita dificuldade. Sabe? É. E normalmente quando se tem uma dificuldade, se dá mais valor. Com certeza. A gente não dá tanto valor porque a gente não passou dificuldade. Exato. Sabe? Sempre veio... De verdade. Sempre veio bem. Ou pouco, ou bastante. Sempre tivemos. Agora, chega de meio dia não ter o que comer. E os filhos chorando. O que isso vai fazer? Porque uma coisa, às vezes, as pessoas, e no geral a gente fala e confunde, né? Ah, é porque eu tive uma vida difícil e tal. Mas o que era difícil? Ah, eu não comprava a roupa que eu queria. Eu não tinha o brinquedo que eu queria. Cara, mas isso aí não é dificuldade. Isso até hoje. Isso aí não é dificuldade, né? A dificuldade de verdade é essa questão da alimentação. Um problema grave de saúde. Aí sim nós vamos... Você não tem o remédio para dor de barriga, alguma coisa. Aí você tem... Temos tudo. Passar frio, né? Não tem o que vestir. Graças a Deus nós temos tudo. Nós somos ingratos muitas vezes. Muito, muito. Sabe? Porque temos, graças a Deus, temos o que comer. Temos um cobertorzinho para se vestir. Um banheirinho para tomar um banho. Uma toalha para se secar. Nós temos isso. Isso não é privilégio de todos. Teria que ser. Eu sempre digo que o comer e a moradia teria que ser privilégio de todos. O ser humano. Ter a casinha dele e o que comer. Mas infelizmente... Não é assim. Não é assim. Não é dessa forma. Temos aí muita coisa ainda para melhorar na nossa sociedade. Não sei se vamos ver essas melhoras, mas... No mundo que, do jeito que as coisas estão indo, o caminho é longo ainda. É longo, é longo. É muita coisa. Só que não se vê mais aquela luz no fim, né? Sim. Lembra que a gente dizia, tem uma luz no fim do túnel, nós não vemos mais ela. Sim, sim, sim. É só hoje para amanhã e amanhã para depois de amanhã e vai sempre do mesmo... Cada vez temos que correr mais, buscar mais alternativas, mais opções de levantar dinheiro para poder manter os compromissos, porque olha quanta coisa a gente tem que tem que pagar. E aí, imagina assim, como é que é para ti olhar para esse cenário e saber que você tem um filho pequeno aí, que tem um mundo pela frente aí, que a gente não sabe direito o que vai acontecer daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos, da forma como vai estar? Eu só peço a Deus, Éder, que me dê mais uns anos de vida, para ver se ele ficar grande. Porque eu tenho certeza que o dia que ele ficar grande, ele vai conseguir se virar. Vai arrumar um serviço. Porque ele sempre diz, pai, eu quero ter um arranha-céu. Digo, filho, se você tiver um arranha-céu, pega um apartamento e dê para a tua mãe, para ela morar. Porque ela não tem, eles pagam aluguel. Coloca a tua mãe e teu irmão dentro desse arranha-céu para morar. Então, quer dizer, a gente já está meio preparando ele, porque a gente acha que é uma criança, mas eles não são bobos. Eles absorvem. Eles absorvem aquilo, vou ter que trabalhar, vou ter que ajudar a minha mãe, vou ter que fazer isso. Então, quer dizer, é só trabalhando para conseguir. É isso aí. E valorizando. E valorizando. Então, eu só peço a Deus que dê bastante saúde ainda para nós, para a gente conseguir dar estudo, principiar e colocar ele no caminho. Importantíssimo. Porque muita gente, ah, porque você está, estou fulano lá, se incomodou. Não. Cada caso é um caso. Sim, sim, sim. Será que você levou como tinha que levar ou deu liberdade? Porque a partir do momento que você dá liberdade, é difícil você puxar de volta. Porque você entra e comece camarão, vê se você gosta de amanhã tomar uma sopa. Você acostumou com camarão? Só carne de primeira, voltar para comer de segunda. É, um pezinho de galinha, essas coisinhas. Não volta. Todo mundo sabe o que é bom. Sim. Aprende fácil, né? Então, é tudo uma questão de você orientar, de você ensinar a filha, esse é o caminho bom, esse não é o caminho bom. É que nem nós estávamos falando ali fora, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Sim. Sabe? Eu tenho que saber aonde que a faca corta e aonde que ela não corta. É a vida da gente. Sempre foi assim. A gente educou os filhos dessa maneira e isso aí não vai ser diferente. Não, com certeza. Sabe? Não, interessante. Até gostaria que você deixasse o recado aí para quem está pensando, está na dúvida, adoto, não adoto. A gente tem tantas crianças esperando aí por uma família. Você sabe que a dificuldade maior hoje da adoção é o processo. Sim. Porque eles acham que tudo é a moda brasileira. Que você está comprando a criança. Entendeu? Você não está comprando a criança? Por que você está querendo a criança? Você não pagou para a família da criança? Então, o processo impera um pouco. Agora, eu digo, pessoas que não podem ter filho que adotem uma criança. É menos um na rua amanhã. É uma família. E todos precisam ter uma família. Precisam ter um pai. Precisam ter uma mãe. Tem que ter uma família. Ele não quer saber se é biológico ou se não é. Ele quer ter uma família. Ele quer ter uma segurança. Muitas vezes a gente vê muitas crianças pela rua. Não é porque elas querem. Porque elas não tiveram base familiar. Sim. Sabe? Eu acho legal a pessoa que... Hoje, eu não adotaria mais hoje pela idade que eu tenho. Sabe? Porque não tem mais pique. Não tem mais tanta força. E essas crianças têm força. Eles querem correr. Eles querem brincar. Eles não têm mais isso. Sabe? Mas tem que adotar uma criança. De repente, é um drogado menos na rua amanhã. De repente, é um a menos na lata de lixo. Sabe? É uma família. E o impacto que isso causa é gigantesco. É você tirar a possibilidade de ter uma família sendo construída de uma forma errada e você construir uma família. É uma oportunidade. Porque eu vejo assim que nenhum pai vai ensinar errado. Embora que a situação financeira esteja com dificuldade ou esteja bem. Ele não vai ensinar errado. É a situação, muitas vezes, que faz a criança ser um alcoólatra. A situação faz roubar, usar droga. Ela quer se inserir na sociedade. Mas de que forma? De repente, através do vício. A gente não sabe. Agora, pega uma criança e diz, filho, a droga não é legal, isso aqui é legal, isso aqui não é, isso aqui não é. Ela vai aprender, desde que você ensine. Tem que ter essa base. Tem que ter essa base familiar. E é muito da referência. Se o ambiente que você está, ele joga para isso, acaba se tornando natural. Porque é muito fácil para nós que... Ah, eu venho de uma família estruturada, com círculo de amizades bons, com pessoas boas e tal. E dizer assim, ah, não, cada um tem a sua escolha e faz o que quiser. Mas a partir do momento que você já nasce numa família, em que tudo te leva para isso, para o consumo de droga, é mais complicado. Então, assim, eu sou contra o discurso das vítimas da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que admitir que, se você está num ambiente em que tudo te leva para isso, você conseguir se desvincular totalmente... É muito difícil, né? Difícil. É muito difícil. Tem quem consiga, mas eu acho que o estímulo na criança vai refletir muito no futuro. Com certeza. Você pega dentro de uma favela, de um espaço em que quem são os ditos heróis para as crianças? Muitas vezes é o traficante que manda ali. É esse cara que coloca a comida na mesa... Você dá o dinheiro fácil. Que dá o dinheiro fácil, que promove a segurança, entre aspas, da comunidade e tal. Essa é a referência dele. Então, porque ele está nesse meio e muitas vezes não tem acesso a outras situações. Então, não quer dizer que todos que estão lá vão ser influenciados por isso. Mas acaba se tornando muito mais fácil, né? Ou a pessoa empregada não vai fazer isso. As pessoas que pensam que não vão fazer isso. É o dinheiro fácil. Entendeu? E eles também gostam de um tênis Nike, de um celular, um iPhone, não sei como é que chama as marcas. Eles também gostam. Quem é que não gosta? Entendeu? Muitas vezes você avisa na sociedade por aquilo que você está cargando no bolso. Exato. O cara puxa um iPhone. O cara é o cara. Só que você não pediu para o cara se ele comprou de onde é que veio o iPhone. Sim. Se não foi da droga, se não foi do roubo, sei lá. Entende? É tudo... E nós passamos por muitas situações em função da corda ou do frites. Tem preconceito ainda aqui? Eu imagino. Não no meio de adulto também. De crianças também. É muito cultural isso. É, viu? Infelizmente. O que mais te marcou dessas situações? O que você lembra? Marcou um dia que tinha em uma determinada rua de Chancherê uma cadeira elástica. E o meu era pequenininho, sabe? E ele queria pular naquela cadeira elástica. Tinha duas crianças brancas pulando. Quando o frites subiu, as duas desceram. Me marcou, sabe? Eu não gosto disso. Eu... Por mim, você pode ser de qualquer cor. Eu olho a tua personalidade e não a tua cor. Porque dentro da tua cor, o sangue é o mesmo que o meu. A mesma cor do meu sangue. Então, para que diferenciar isso? Já passemos por essas situações. Negrinho. O Negromar é aquele negrinho. O negrinho. Ele é meu filho. Ai, teu filho. É meu filho. Adotou? Se é meu filho, não precisa dizer que eu vou... Pela cor, vai dizer que eu adotei. Então, é complicado. E ele já consegue perceber isso? Eu acho que não. Ainda não consegue fazer isso. Ainda não, porque ele é criança. Ele é inocente. Para ele, tudo é jogar bola, tudo é gás, tudo é foguete para ele. A gente percebe. Mas ainda que ele não sente, que não absorve isso. Não, ele não. A gente consiga ir vivendo essas transformações. É claro que não é do dia para a noite. Mas imagina para a pessoa. Para quem sofre esse preconceito e percebe esse preconceito. Porque é algo muito forte. Você chegar e você ser rejeitado. Ah, tu está sendo rejeitado por quê? Pela cor da tua pele. Qual que é a lógica? Qual que é a explicação disso? Você ser rejeitado por um ato, por uma atitude que você cometeu, por um crime que você cometeu, é considerável. Agora, você ser rejeitado pela tua cor é algo que... Por que não rejeitaram o Pelé? Sim, sim. Que foi o rei do futebol mundial. Mas ele deve ter sofrido muito também. Ah, com certeza. Então, a gente vê no estádio de futebol, chamam de macaco. Isso eu acho ridículo. Isso aí, eu não existo aí, gente. Porque as pessoas de grande sucesso, muitas vezes elas têm esse tratamento diferenciado só por causa do sucesso. Claro. E aí você leva de uma forma diferente. Agora, quando ele está começando, pode ter certeza, todos. Não acho legal isso. Porque vamos dizer, o Fritz daqui a pouco vai ser um grande empresário. Ele vai realizar o sonho dele de ter o ar em a céu dele lá e tal. É o topo da balada. Aí você pode ter certeza. Não é mais o negrinho. Isso que é o topo da balada. Talvez as duas crianças que se afastaram vão querer se aproximar dele. Porque aí vai ser um grande empresário. Mas aí você está julgando ele pelo que ele tem. Exatamente. Não pelo aquilo que ele é. Exatamente. Eu acho que você tem que julgar a pessoa pelo aquilo que ela é. Se você é caco, para mim não interessa. Sendo caco, não interessa a cor que você é. Sim. Sendo gente boa, não me interessa a cor que você é. É. Entendeu? Só que, infelizmente, no meio dessa italianada, é assim que funciona. Isso é uma coisa que te preocupa para o futuro dele? Não, eu não me preocupo. Porque se eu ver isso numa criança, lógico que eu não vou afrontar uma criança. Mas se for um adulto que eu vejo que faz isso, eu vou para cima. Porque ele é de cor escura, mas ele é um ser humano. E tem que ser tratado como ser humano. Sim. Sabe? É, mas essa questão cultural nossa, isso que você falou, é muito, muito forte a nossa região. Infelizmente, a gente tem que admitir, tem que ser sincero nesse sentido. E tem essa questão cultural, está muito presente. Mas cabe a todos nós trabalhar, falar sobre esse assunto e realmente debater e colocar como algo que não deve ser levado para frente. Porque as crianças, essas crianças que trataram ele dessa forma, elas não nasceram com um chip, com essa informação colocada. Não. Elas absorveram essa informação que veio de casa. Possivelmente elas estejam repetindo um comportamento que elas já observaram dentro da própria família. Com certeza. Um comentário, alguma situação específica e que elas viram como ou não. Isso é o padrão. Mas, Éder, Cris, o que me preocupa também, a gente já está no ano 2022, quase no fim, e você vê com todas as campanhas que existem, você vê em estádio alguém chamando pessoas de cor de macaco, expondo. Mas o que que é isso, gente? É absurdo. É absurdo. Mas o que que é isso, gente? Os negros, eles vivem na Argentina. E ele dizia, não, a frase, ele falava no sotaque, eliminamos-nos todos. Entende? Tipo assim, no sentido de que não tinha, não se dava espaço e que muito no passado se tratava realmente como o bandido marginal, aquela pessoa... E matavam. E matavam. Ou até uma pressão tão grande que a pessoa sai daquele lugar, mesmo, aquele ambiente. Então, tu para pra pensar que o cara veio aqui no Brasil, chamou o torcedor de macaco, fez gesto, fez isso, fez aquilo, e saiu dando risada, tirando onda da nossa justiça, que não serve pra nada. Põe na cadeia na hora, tinha que guardar na jaula já. É absurdo, né? A pessoa não se coloca e se fosse inverter a situação. Como é que essa pessoa ia se sentir? Se ela chegasse num lugar e pela cor da pele dela fosse afrontada, fosse xingada, não fosse bem recebida, as pessoas não param pra pensar nisso, sabe? Em nenhum momento, né? Eu acho que uma coisa é, assim, que eu também fico muito indignada com relação a isso, são situações como essa. Nós estamos em 2022. Com certeza. E o que que isso vai afetar na minha vida, se o teu tom de pele é mais escuro que o meu? Mas não muda nada? Se a tua escolha sexual é diferente da minha? O que que isso vai afetar na minha vida, pra eu ir e te agredir, assim, gratuitamente, né? Tomar essa iniciativa, né? Tomar essa iniciativa de até lá e agredir a pessoa. Eu vejo assim, ó, a gente não tem direito de julgar ninguém. Exato. Entendeu? A opção é tua. Se o chefe lá em cima vai te julgar, é problema dele. Exato. Porque ele vai julgar segundo o nosso coração e não sobre as nossas atitudes, sabe? Então, quer dizer, não cabe a mim dizer, não, você tem que, você é isso, não, não. Eu tenho que te respeitar como ser humano. Opção é tua. Sim. Não é minha. Que aí cada um vai... Embora que eu não aceite algumas coisas, situações, mas não é eu que vou te julgar. Exato. Porque, assim, eu arco com as minhas escolhas. Você com as tuas, você com as tuas. Certo. Mas eu respeito as tuas escolhas. Tem que respeitar. Teve um caso aí na cidade, até que, não sei se não foi pra promotoria, quando começaram a anunciar que iam ter as vacinas para as crianças. Teve uma pessoa na cidade que saiu com os papelzinhos na cidade dizendo que não era para as crianças se vacinar. Eu acho o seguinte, se eu não quero, eu não posso dizer para você, para você não querer. É opção tua. Tu quer se vacinar? Sim. Então vai. Sim. Não, eu não quero vacinar. É opção tua. Agora, eu não posso fazer uma campanha para você não ir. Isso eu acho. Eu sou contra esse tipo de coisa. Sabe, é opção. Eu sempre digo, se o governo tem 10 vacinas, eu vou tomar as 10. Sim. Porque eu não posso correr o risco com a idade que eu tenho. O problema é que a gente tem até doenças voltando em função dessa baixa adesão de vacinação, muitas vezes. Então, quer dizer, eu não vou correr o risco, não. Eu passei pelo Covid e eu sei o que quer ficar 25 dias com oxigênio em casa. Eu não quero passar mais por isso. A sentença de morte que você sente. Sabe, como muitas pessoas já morreram e outros continuam morrendo. Não estou dizendo que a vacina vai te salvar. Mas se existe uma chance de você tentar, né? Se existe, vai. Eu prefiro morrer mais tomando do que o meu metido tomar. Sim. Eu penso assim. Eu não posso dizer que você tem que pensar assim. Sim. Sabe? É opinião minha. Claro. É isso, né? É isso. Não, temos aí muitas situações que realmente é só a ponderação, só essa questão de você se colocar no lugar do outro já resolveria. Um bom senso, né? Com certeza. Um bom senso. Ah, entender que tudo bem, a minha opinião é diferente. Eu torço para o Inter, eu torço para o Grêmio, eu torço para não sei o que, eu vou respeitar. Temo que ser respeitado. São opções diferentes e o mundo é legal por ter tantas opções. A gente pode ter tantas escolhas, né? Então, por que eu tenho que forçar todo mundo a pensar da mesma forma que eu? Não, que chato seria, né? Agir da mesma forma que eu? Qual seria a diferença, né? Que chato todo mundo pensando igual e fazendo a mesma coisa. Não tem graça. Não tem graça. Então, é, tem muita coisa. Mas, bom, temos muita conversa aí, mas a gente gostaria de encaminhar, porque a hora é cara, né? Não é? Não é bem assim, né? O casamento é, quanto? Cinco minutos é 66 com 66. E tu imagina, faça... Olha o tempo que nós estamos aqui. Eu já estou fazendo as contas. Meu Deus. Meu Deus do céu. Já está dando uma hora. Meu Deus, pode casar umas 15 vezes na permuta daí. É, não, daí tudo bem. Vamos fazer a permuta. Vamos fazer essa permuta aí, tudo bem. Que a Aline não nos ouça. Que ela não ouça. Mas eu faço a permuta, só que eu vou lá no local fazer o casamento daí. Ah, sim. É mais caro. Ah, é mais caro. Eu vou lá. Eu fiz uma permuta. Tu faz dessa aí, então? Ah, não, tudo bem, mas eu vou... E o Aline, vá pensando aí, né? Olha a Aline, olha a Aline. Ó, dá tempo ainda, tem 15 dias, Aline. Ela tá ligada. Ela vai estar assistindo, ela vai estar assistindo. Ah, eu acho que eu vou pedir pra ela não assistir. Vou arrumar um compromisso pra ela não assistir o negócio. Mas tudo bem, vamos encerrar a nossa conversa. Álvaro, muito obrigado mesmo aí pela presença, poder compartilhar um pouco da sua história, falar um pouco aí sobre o seu trabalho, sua atividade e, claro, sempre bem-vindo aqui no canal Ideal também. Muito obrigado. E da mesma forma, assim que vocês precisarem de alguma coisa, a gente está à disposição. Muito obrigado pelo espaço. Com toda certeza. Cristina e Maraga, fechamos mais uma entrevista. Mais um pra nossa conta. Então, em quanto? 70, Maria? 70! Olha aí que número legal! Podcast do número 70. Então, gente, tem muita história ainda que a gente tem... Quer dizer, tem muita história ainda pra contar. Tem muita história que a gente já contou. É, que você pode assistir. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais, entra lá no nosso site, canalideal.com.br. Tem uma aba específica lá do Pode Falar. Ou então, nós estamos no Deezer, no Spotify em áudio, no YouTube, no Facebook em vídeo. Nos assista, porque tem muita história bacana. É isso aí. Se você tiver sugestões, também pode enviar pra gente. Pode deixar nos comentários aí. Se você tem alguma pessoa que você gostaria de ver ela sendo entrevistada aqui no nosso podcast, pode enviar também pra nossa equipe, que com certeza a gente vai avaliar com carinho também a sua sugestão. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!